Noite de amor 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 Procurei remédio Na vida noturna Com uma boa noite Em uma boate Aqui na zona sul A água do amor É com outro amor E a gente Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Na vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Beijaram-se as portas Sozinho de novo Se me quis sair Não sei de que jeito Já nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boa Aqui na zona sul Eu me pedi mais E não consigo Me lembrar sequer A água do amor Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Uma boa noite Em uma boate Aqui na zona sul A água do amor É como outro amor E a gente Vem curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Não se foram dormir Não se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora É Fez a luz das forras Me lembrar sequer Me lembrar sequer O amor